Salve Maria, irmãos! Eu sou Edgar Felipe, faço parte da infância e da adolescência missionária, portanto eu também sou missionário. Hoje, quinta-feira, dia de adoração a Jesus sacramentado, vamos rezar hoje o texto da misericórdia. Se tem alguém que tiver seu texto, pode pegar esse vídeo às 3 horas da tarde. Vai lá para o meu canal no YouTube, Católicos Filhos do Papa, às 4 horas, para as duas páginas do Face, Charles de Falcord e Sede Vacantistas de Nossa Senhora da Conceição. Então vamos cantar um hino de louvor a Jesus Cristo, que morreu às 3 horas da tarde. Poxa gente, 3 horas da tarde, muita hora, ele passou muitas horas agonizando na cruz. Foi crucificado às 9, morreu às 3 da tarde. Então, vamos lá. Cada um pegue seu texto. Vou treinar primeiramente aqui, né? Lamentos do Senhor, de Eugênio Jorge. Vamos lá. Cada um, pegue seu texto e diga, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nesse ano de São José, vamos rezar especialmente para as pessoas da comunidade Linda Flor e do Frutilândia. E hoje, dia de São Conrado, vamos orar, vamos rezar para São Conrado, nos livrar desta pandemia. E hoje, dia de São Conrado, vamos rezar para São Conrado, vamos rezar para São Conrado, vamos rezar para São Conrado. E hoje, dia de São Conrado, vamos rezar para São Conrado, vamos rezar para São Conrado, vamos rezar para São Conrado. E hoje, dia de São Conrado, vamos rezar para 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 Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Eu te abri o mar Então, pessoal, vamos começar São duas horas e 17 minutos Vamos começar agora o texto da misericórdia Vamos rezar o credo Pai Nosso, três Avemarias No lugar das Avemarias, vamos rezar Pela vossa dolorosa paixão Tende misericórdia de nós do mundo inteiro Nos Pai Nosso, nessas Condinhas Verdes Vamos rezar Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Vamos lá Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pons de Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos E este citou ao terceiro dia Sobre aos céus Está santado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a jogar as livres e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remessa dos pecados Na vida eterna, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso reto, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reto, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reto, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Amém Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso deletíssimo filho Nosso Senhor E nos dai sempre vosso perdão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus forte Deus imortal Tenha piedade de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso deletíssimo filho Nosso Senhor E nos dai sempre vosso perdão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Forte Deus imortal, tende piedade de nós o mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho nosso Senhor, que nos dê sempre o vosso perdão. Pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós o mundo inteiro. Pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós o mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós o mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Vos do deletíssimo Filho nosso Senhor, que nos dê sempre o vosso perdão. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós o mundo inteiro. Pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós o mundo inteiro. Ora Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. A capela é um hino bastante conhecido. Não sei cantar direito, vocês me perdoem, mas eu não sei cantar, entendeu, hein? Eu vou tentar cantar, mas eu não sei cantar muito bem, assim. Eu vou tentar cantar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei cantar, Guia seus filhos hoje e sempre queira a todos como irmãos. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti, igreja santa, templo do Senhor. Glória a ti, igreja santa, ó cidade do cristão. Gui seus filhos, hoje e sempre, queira todos como irmãos. Com nossos irmãos e irmãs nos claustros, nós iremos a ti, com os padres que partem em missão. Nós iremos a ti, com os padres que sobem ao altar, nós iremos a ti, igreja santa, templo do Senhor. Glória a ti, igreja santa, ó cidade do cristão. E seus filhos, hoje e sempre, queiram todos como irmãos. Queiram todos como irmãos.